O projeto Mulheres de Memória, raízes do candomblé, composto por uma equipe multidisciplinar, marca os 100 anos de posse de mãe menininha do Gantuar, os 30 anos do memorial mãe menininha e os 20 anos de mãe Carmen de Oxaguiã, como Ialorixá do Axé e Amacê, terreiro do Gantuar. Em meio a tantos marcos importantes, diante do edital do 12º Prêmio Ibermuseus de Educação, categoria 2, a Associação de São Jorge Abel Xosse intenciona realizar a salvaguarda da memória de algumas mulheres representativas do candomblé na Bahia no século XX, que, em função das suas capacidades de gestão social, conseguiram proteger e beneficiar suas comunidades, ajudando assim a passagem de legados ancestrais, frutos da diáspora negra e seus processos de luta e resistência aos horrores da escravidão e do racismo. A série de podcasts visuais com as memórias de gestão social dessas mulheres de terreiro no projeto apoiado pelo Ibermuseus, ajudará o Gantuar e demais lideranças do entorno e circunvizinhança a continuar cumprindo sua função social de salvaguardar o patrimônio afro-brasileiro e difundir a riqueza cultural do povo de santo e seus legados na construção da brasilidade. A ideia é, além de informar sobre o tema, qualificar a interação com o público, principalmente estudantes do ensino médio e universitário, força necessária para a grande transformação do mundo com valores de solidariedade, sustentabilidade, dignidade da pessoa humana e democracia. Acesse as redes sociais e conheça www.terreirodogantoar.com.br arroba terreiro do Gantuar